BBB 22, Pedro Scooby e Paulo André são os anjos da semana. Neste sábado, 12, rolou prova do anjo no Big Brother Brasil 22, e os vencedores foram Pedro Scooby e Paulo André. Apenas um deles ganha imunidade, mas os dois curtirão o almoço do anjo no domingo, 13. Os competidores que participaram da prova foram, primeiro Eslovênia e Lucas II, Eliezer e Bruna III, Vini e Maria IV, Douglas e Natália V, Laris e Bárbara VI, Gesselane e Lina VII, Arthur e Tiago VIII, Paulo e Scooby. Mas com o namorado, Zillow viaja para Boston para curtir show de Rick e Renner mais Andressa Urach anuncia nascimento de Leon, seu segundo filho. A dinâmica consistia em as duplas tirarem uma bola de um cilindro de vidro enchendo o recipiente com água. Para transferir a água de um lugar para o outro, os participantes precisavam usar um cone pequeno, e ir revezando. Após a vitória de Pedro e Paulo, os escolhidos para o monstro da semana são Natália, Lucas e Lina da Quebrada. Saiba mais mais como eram os pinicos na Roma Antiga. Arqueólogos mostram mais saiba quais ex-participantes do Masterchef já trabalharam com Eric e Jacquin. Mais vendedores do Mercadão de SP ameaçam clientes com golpe da fruta mais vídeo. Mãe é atacada nas redes sociais ao usar roupa justa para levar filho à escola mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais o que se sabe sobre a florona. Mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro é descoberto na Colômbia mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais veja quais foram os carros mais roubados em SP em 2021. Mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011. Mais agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.